Ó, a velocidade 6 é a mesma coisa, só que é assim, mais ou menos assim, ó, é, entendeu? Velocidade 6, gente, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o mesmo jeito de Crel. Tira, vai, vai. Um pouquinho mais aberto. Ah, eu pensei que fosse eu, tava aqui assim já. Ah, eu pensei que fosse eu, tava aqui. Esse é o Crel. Não, essa é a velocidade. 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 Não, essa é a velocidade.